Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar conferindo em primeira mão a gameplay do game As Dusk Falls, jogo que apareceu nos eventos da Microsoft e a galera ficou com o pé bastante atrás porque estava todo mundo esperando um jogo no estilo House of Esses, no estilo Detroit, no estilo Until Dawn e o jogo mais parece funcionar como um GIF animado. A gente vai estar dando uma olhada aqui, se o jogo é bacana e se você quiser série desse game no canal já deixa aí nos comentários. Escreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada aos nossos patrocinadores na descrição. Se você ainda não comprou o seu poderoso Playstation 5, entra no nosso grupo aí para você ter informações privilegiadas e poder jogar o The Last of Us e também o God of War Ragnarok em primeira mão. E sem mais delongas, bora lá conferir o As Dusk Falls que eu recebi com acesso antecipado. Valeu aí desenvolvedora por lembrar do canal. e também o jogo vai estar disponível no Game Pass da Microsoft. Assina aí cara e bora lá! Meu nome é Zoe Walker. Não faz muito tempo, eu queria ser jornalista. Agora, eu só quero prender a respiração e afundar. Não porque eu queira desmaiar. Mas pela paz que vem antes. Quando os pensamentos morrem e as memórias se afogam. Voz tá foda, hein? O jogo tá rodando na versão de PC, rodando em 4K. Um PCzão da Gigabyte, hein. Papai, vamos brincar? Desculpa amor, pode deixar que a gente vai brincar. Eu sei que você é especialista nisso, mas tem certeza que olhou tudo? Acredite, eu consigo. Beleza. Então, qual é a cor... Qual é a cor... Do carro? Do nosso carro... É um SUV e é vermelho. Tá, mas eu não tinha terminado. Qual é a cor da luz das setas do nosso carro? As que a mamãe fala que você nunca usa? Essas mesmo. De que cor elas são? Ahm... Laranja? Você tá acertando todas hoje, Zoe. Acho que chegou a hora do próximo nível. Qual é o próximo nível? Você me faz uma última pergunta. Se eu não acertar de primeira, você ganha o jogo. Vamos jogar! Beleza. Deixa eu só dar uma última olhadinha. Aumentando o volume. Pronto? Seleciona uma resposta antes do tempo acabar. Pronto. Cara, o jogo foi meio retardatário, né. A parada demorou pra aparecer. O maluco ficou pensando ali. Tá bom. Pode ir. Ahm... Quantas estrelas tem na minha mochila? Hum... Não sabe. Espiar. Sem espiar. Então vou errar de propósito. A voz do início tava bem foda, né. Direto pro carro. Ainda temos placas de 45 estados pra achar. Até que tá maneiro. Ah... Oi. Oi. Vem cá. Tá tudo bem? Sim, claro. É que... Você sabe. Eu tô bem, Michelle. Tudo bem. Por que vocês estão estranhos de novo? Não é nada, querida. Cansaço da viagem. Sério, a única coisa pior do que dar fast food pro seu cachorro é o cheiro na hora que sai. Vovô! Espera aí. Eu sou seu vovô? E eu achando que você era meu vovô? Até onde você foi? Achei que tivesse se perdido. Ah, só até ali. Sabe como os cachorros são? Acham que mandam na gente. Tocar. Beleza, pessoal. Apertem os cintos. Eu quero chegar ao buqueque antes de escurecer. Vocês estão ouvindo a Hora do Volante na Câmara IPW, a melhor rádio de Flagstaff. Mais uma bela tarde no Arizona. E seu final de semana começa agora. A trilha sonada do jogo já deu pra perceber que é maneira. No início toca uma música que é bem... Legal. Ela caiu no sono na metade do solo. Quando o assunto é animar, ninguém é melhor do que você. Não tô animando. Tô pastoreando. Vocês são meu rebanho e eu quero levar todos até St. Louis com bom humor. Mandou bem. Não foi você quem quis pegar a rota turística? Eu queria viajar a nove mil metros de altura. Ah, eu não tô reclamando da viagem. Só tô tentando imaginar o Vinci morando no Centro-Oeste. Vai ser ótimo. Eu vou sobreviver. Finge que são férias. Eu vou sobreviver. Bom, St. Louis não foi minha primeira opção. Nem a segunda. Nem a quinta. Mas é uma cidade qualquer, né? Eu vou me virar. Bom, eu sobrevivi aos meus primeiros 18 anos lá. E tá melhor agora do que antes. Peraí. Você é de St. Louis? Não me diga. Ha, ha, ha. Engraçadinho. Só tô tentando ser otimista. Você tem seu trabalho e eu tenho... Minha novo emprego. Cara... Que nervoso, mano. Porra, o game funciona como se fosse um gif animado. Eu não trabalharia pra uma empresa de ração nem que fosse o último emprego do país. Jim, você não tá ajudando. É muito artístico pra mim, né? Dez conto. Você devia ter ido pra cima deles e processado aqueles safados da companhia aérea pelo que fizeram com você. E não assinar um acordo. Enquanto o cenário passa direitinho, o boneco ficou tudo... Coisa de artista, né, cara? Preciso pensar um pouco. Acho que você tem razão. Não dá razão pra mulher, né? Eu sei que... Pra ela achar que tem razão. É difícil. E quando eu assinar, acabou. Nunca mais vou trabalhar pra uma companhia aérea. Eu sei. Lagartense. O Vinci era um garoto bom, mas sempre deixava as pessoas pisarem nele. Quando eu era criança, você me pedia pra comprar bonecos baratos pra poder dar pros moleques que mexiam com você na escola. E como eu era no ensino médio? Puts. Desculpa. Não devia ter falado isso. Se vocês não queriam que eu viesse, era só falar. A Zoe quis que viesse. Michelle, deixa pra lá. Ué, não entendi. Entendi. Michelle, por favor. Não... Não piora as coisas. O maluco é pai dele? Provavelmente, né? Olha, eu tô feliz de passar uns dias juntos na estrada. E como eu falei, depois que a gente chegar na nova casa, vai ser... Nossa, mano! Que colisão foi essa, mano? Nossa, mano! Zoe! Você tá bem, filhota? O que aconteceu? Acho que ela só tá abalada. Que ótimo. Cara, esse jogo parece que tem uma história maneiríssima, cara. Mas... Trilha sonora, foda, né? As vozes tão maneiras. Porra, só que essa porra de gif é uma foda. Mano, a cara que ele fez. Espero que ele não tenha visto a nossa placa. Não. Aquele puto tava ocupado demais, gritando sozinho. Casa dos Republicanos, no Arizona. Toma tiro, filha da puta. O que? Vai fazer merda. O maluco vai... Olha só. É como a gente já tinha falado. Tem grana suficiente naquele cofre pra gente esquecer o que rolou nas últimas semanas. Ninguém morre, a gente fica com a casa e tudo volta ao normal. Ó o moleque. Quem mora aqui? Você não falou de quem é essa casa? Isso não importa. Você vive se metendo no mato, subindo nas árvores. A gente sabe que você é bom nisso. E você quer ajudar a família, né? Você sabe que sim. Então chegou a sua hora. Pula essa cerca e dá um jeito de entrar. Eita! Caralho. Puxou a shot, filho. Cano cerrado. A gente tem uma hora até eles voltarem. Se ouvirem três buzinadas, corram pra caralho. Boa! Hora da festa. Deu! O código. O Jay sabe ler. Não fode com tudo, moleque. A gente tá contando com você. Beleza. Vai lá dar uma de Tarzan no portão de trás. Eu vou dar uma olhada na garagem. Nunca se sabe quando a sorte vai bater. Cara, eu não sei se a gente vai conseguir se acostumar com isso. E se a gente vai conseguir se apegar aos personagens pela forma como eles funcionam, né? No jogo. Caralho, hot! Falar com ele e jogar graveto. Jogar graveto. Ei, ei. Já vou matar o moleque, porra. Caralho, dele não... Se eu tivesse errado, será que eu teria morrido? Game over. Cara... Que nervoso, cara. Quem sabe é o lobo mau. Não tem graça. O que rolou? Ele tem um doberman. É um doberman. O que é isso? Ah, idiota. De quem é essa casa? Dante Romero. O rei do... Caraca, do xerife, né? Peraí. Do xerife? É? Faz tempo que a mãe não se dá com ele. Desde antes dele me mandar pro reformatório. Eu sei, mas... Mas o quê? Você quer saber? Ele deve pra gente. Então, o negócio é botar pra fuder, já que a gente tá aqui. Caralho, ele é um cop. Dale, ele é o chefe dos policiais da cidade. Você quer saber o quanto eu respeito ele por isso? Não tem um só dia em que eu não sonho em me vingar desse puto. Por que você fez isso? Podem usar saliva como prova. Qual é? Aqui é Tio Rocky, não é Nova York contra o crime. Agora vai lá procurar o cofre. Porra, eu achei que a gente fosse andar com o boneque, cara. Meu Deus. Meu dia. Microsoft. Oh. Vamos lá, galera. Sem reclamar. Porra, o jogo é tipo um click point. Mas, caralho, mais bizarro do que Full Throttle, de 1993. Vai escolher a carteira. Checar o quadro. Mas, tá aqui, né? Provavelmente. Não, não tá. Pegar o dinheiro, deixar o dinheiro. Não, esse moleque não é ladrão. A gente já percebeu que ele não é ladrão. Achou alguma coisa? Pra polícia ficar intrigada. Hum, é. Talvez. O que tá fazendo? É, pra minha mina. Você não tem uma mina. Cala a boca. Eu vou ter uma. Aí. Quando a vida te der limões. Chega aqui. Me ajuda a dar o troco. Talvez na próxima. A gente não devia perder tempo. E, cara, isso é nojento. Ah, você é um puta frouxo. Sabia? Ei, eu não sou, não. Não sou, não. Já contei a história do BMT pra vocês, né? Se alguém tava na live da história do BMT... Você procura lá em cima. Bota aí nos comentários. Voltar, eu lembro da história do BMT. Caralho. E, cara, te ferrou o que? Arizona, rota 66. Você passa 12 anos consertando aviões e não consegue arrumar um carro. Tudo bem? Sim, claro. Quem já viu um motel, já viu todos. Vocês vão na frente. Eu vou comprar uma garrafa d'água. Shima! A mãe do Ryan me deixou dormir lá hoje. Não me espera. Cara, que nervoso, cara. A trama parece ser bem maneira, mas... Cara, dá muito nervoso isso. Você tá com nervoso também? Dá o like aí, porra. Tocar a campainha. Você tem o Time Warner investindo em AOL, você tem o Pets.com falando. Vou tocar novamente. Eu acho que você está indo para o primeiro ano do novo milenio. O que é o online... Chegou a novinha. Não, não é novinha não. A gente sofreu um acidente a alguns quilômetros daqui. Você tem dois quartos disponíveis e o telefone do Guincho? Uh, você deu azar. O Frank, nosso mecânico, foi passar o fim de semana em Tucson. Tudo bem, só dois quartos, então. Fica a 70. Só dinheiro. Eu tenho... 52. Isso só dá para um quarto. Ei, Joyce! Eu tô ocupada aqui. Quarto. Falar com o Gerén, por favor. Por favor, se você me deixar pagar o resto amanhã, vai ser uma baita ajuda. Minha filha precisa muito dormir e o meu pai ronca feito um motor velho. Oh, que amorzinho. Não. Se estiver tentando me enganar só por causa de uns trocados... O papai é bom em trapacear. Tem que vigiar ele que nem um balcão. Crianças. Oi, eu sou a Michelle. Muito obrigada por receber a gente. A gente também não tá lotado. O prazer é meu. Eu acho que ela falou isso porque eu tentei olhar as estrelas. Desjuntores, é? Ah, oi. Bem-vindos a Tio Rock. Paul, faz um favor. Pede para a Norma rebocar o carro dele até o estacionamento. Ah, droga. Fura um pneu, é? Eu sou muito bom em consertar coisas. É um problema no motor. Mas se quiser, pode tentar. É um SUV vermelho. A leste. Não dá para errar. Deixa comigo. É a voz do ioga, né? Ei, eu conheço você. Não, mas me confundem com o Clint Stewart. Ah, graças a Deus saímos daquele calor. Estamos de férias agora. Vamos tomar banho de piscina? Ah, infelizmente, nossas roupas de banho foram com a mudança. E para de pular na cama, tá? Posso assistir o canal da natureza, então? Por favor. Ei, eu mandei parar de pular. Eu paro se vocês deixarem eu assistir o meu programa. É educativo. Hum... Deixa, qual o problema? É educativo. Tá bom, mas só por meia hora. Iba! Obrigada, papai. E vai ter que me contar o que você aprendeu depois. Caramba, a gente criou uma bela negociadora. Foi um dia difícil. Deixa ela assistir TV. Tá tudo bem? Ah, eu não sei. Tá bem dolorido. Pode massagear aqui um pouco? Belo quarto. Parece com o meu. Bom, vou levar o Zeus pra passear. Vince, você não quer vir comigo? A gente já não andou muito. Bom, ele precisa fazer xixi. E eu queria falar uma coisa com você. A mulher... Ficar com a Michelle? Não, vou com o meu pai, porra. Claro, eu vou. Não vai demorar. Vem, Zeus, aqui, garoto. Obrigado por ter me defendido no carro mais cedo. Não deve ser fácil ter que me aguentar quando vocês estão com tantos problemas. Resolveu dar conselhos de casamento? Se eu bem me lembro, você abandonou o seu. Não, não, não. Eu só queria te agradecer pelos últimos meses. Conhecer você melhor, conhecer a Zoe. Tem sido uma bênção. Que bom que ela te conheceu. Caralho... Sabe qual é a pior parte de viver com... Com esse tumor na minha cabeça? Caralho... Que pique, hein? Deve ser apavorante. Saber que o fim está próximo e que você não pode evitar. A primeira coisa na minha vida da qual não posso fugir, por mais que eu queira. Mas eu estou falando da culpa. Dessa culpa sem fim. Eu sumi por 30 anos. Nem imagino como você e sua mãe devem ter se sentido. Tudo para eu poder ficar chapado e mandar o mundo à merda. Até parece divertido. Por que você fez isso? Vamos saber. Como você achou que seria mais feliz sem sua família? Sem a minha, eu seria... Não sei. Acho que nunca gostei de ficar preso e com uma família. Eu me sentia... Preso? Mas não por você. Pela responsabilidade. Acho que é a mesma coisa. Desculpe, filho. De verdade. Eu sei que eu ainda não mereço a sua confiança, mas eu queria te pedir uma coisa. Tá, fala. Os médicos... Eles disseram que eu devo ter uns... Dois anos de vida. Como se eles soubessem de alguma coisa. Mas... Bem, eu disse que você poderia me deixar em Tulsa. Que eu encontraria uns amigos lá. Desembucha logo, Jim. O que acha de eu ir morar na sua casa nova com você, a Zoe e a Michelle? Tá falando sério. Seis meses atrás eu nem sabia se você estava vivo. Agora você está me pedindo... Pra... Eu não quero ficar preso num hospital. Eu quero estar com a minha família. Caralho. Vou falar com a Michelle, né, cara? Porra. Que doideira, hein, galera? Estou falando pra vocês que a trama do jogo parece foda. Ah, meu Deus. Tá bom. Vou falar com a Michelle. Sério? Nem sei o que dizer. Obrigado. Vem cá, vamos comemorar. Ah, olá. Eu reboquei o seu carro. É, você tinha razão. Não dá pra consertar com fita isolante uma chave de boca. Quanto te devo? Nada. É por conta da casa. Leva ela pra trás. Rápido. Mas o que é que dá? Ih, olha os moleque, ó. Pro chão, agora! Eu falei pro chão! O que fazer? Boa, garota. 30 minutos antes. Espera um pouco. Stephen Hawking. Precisa pedir ajuda. Caraca. Arrancaram o botão de socorro. Caraca, a mulher vai dar uma banda nele com a parada. Está tudo bem. Você tem que me escutar. Tem que fazer exatamente o que eu disser, tá bom? Se os meus irmãos souberem que você está aqui, você entendeu? A mulher tem que entrar com a estomia, né? Beleza, foi mal. Olha, a gente só quer dinheiro. Depois a gente vai embora. Que dinheiro, nós estamos fudidos. Olha, eu não sei. Você não sabe? Ele não te falou? Ele nunca me diz nada. Ah, foi mal. Não é da minha conta. Sente o escritório. O que eu tenho se envolvido com o pessoal dele. Valeu. Que doida. Que doida. Tudo sim. Eu vou tentar o escritório. Boa, garoto. Tem que estar por aqui. Vamos lá. O quadro de novo. O que será que aconteceu aqui? Não. Olhar para fora, não. Vasculhar a estante. Checar a mesa. Vasculhar a estante. Observação de aves. Maneiro. Vamos ver a estante de novo. Vamos ver. Dale! Encontrei! Mas o que? Ih, qual era o código? Fudeu. Era 5, 6. Fudeu. 5, 4, 26. Era isso? Não lembro o código. Porra? Não. 5, 3, 26. Fudeu. Não vai conseguir abrir. Dale. Eu perdi o código. Você perdeu? Vai me zoando. O Tyler vai ficar puto. Aí. Sempre pode dar merda. Por isso a gente tem um plano B. Vem cá. Me ajuda aqui. Merda. Quase consegui. Ih, o cara está chegando. Pô, que merda que eu fiz, hein? Esqueci o código. Vai, dá tempo ainda. Estava preocupado com os likes. Podemos abrir. Tudo bem, eu te ajudo. Bingo. Agora vamos. Merda. Não vou subir, só vim buscar minha carteira. Aliás, remarquei sua fisioterapia para a segunda. Pô, para mim ele é bebê a outra parada. Porta da frente. Agora. Pô, é rápida. As decisões são rápidas, hein? Merda. Pode ir saindo com as mãos para cima. Agora. Conta até 10. E vai. Quem é você? Só um cara atrás de um videocassete. Que tal eu atirar em você por invasão? Eu me rendo. Tá bom? E joelhos. Põe as mãos na cabeça. Aqui é C1. Temos uma invasão de domicílio na rua Northwood 28. Mande reforços. Caraca. Correta é a porta. Porra, que nervoso. Que nervoso, cara. Porra, não podia ser um filmezinho, cara. Mais cedo, eu não sei o que rolou. Vamos embora. Pegaram o dinheiro? A gente pegou tudo sim. Beleza, pessoal. Andaram bem. Ah, eles foram lá para o hotel, né? Fugiram. Eles não viram a gente. Não. Eles teriam parado. Olha só. A gente não está aqui para machucar nem para roubar a carteira de vocês. A gente só precisa de um esconderijo até a gente poder ir embora daqui. Sem gracinha e vai ficar tudo bem. Entenderam? Pô, eles poderiam ter chegado na moral, né? Sim, cara. Não vai... Vamos lá, sim. Entendido. O que você quiser. Beleza. Era isso que eu queria ouvir. Coroa é pica, filho. Está tudo bem, Zeus. Vamos roubar um carro. Dirigir na direção oposta antes deles perceberem que a perseguição acabou. Arriscado demais. Se bloquearam a estrada. Vixe, temos que fazer alguma coisa. No coroa. Fiquem silêncio. Estão armados. Fazer o quê? Eles estão armados. Então pegamos as armas deles. E levar um tiro na cara. Meu Deus, Jim. Isso não é duro de matar. Não podemos ficar aqui. Vamos esperar, no ITC. Aí a gente atravessa o país. É a melhor opção. Estou falando. A gente tem que vazar... Larga a arma. Ih, fudeu. Tá, calma. Vamos conversar. Vamos embora. Ela não está brincando. Calma, pessoal. Calma, calma, calma. Take it easy. Take it easy. Vamos todo mundo se acalmar. Beleza? O hotel é meu. Eu cuido deles. Não, ele está certo. Ô, ioga. Ô, ioga. Eu limpo o que sobrar deles. Mas não precisa ser nação. Se a gente ajudar esses garotos a sair dessa encrenca em que eles se meteram... Eu não vou ajudar porra nenhuma. Mostrem os rostos. Eu mandei tirar as máscaras. Vai aparecer o outro maluco. E não mostrou. Ah, não. Vocês são os garotos Holt. Vocês que bateram no nosso carro. Paul. Pega a escopeta. Eu... Caralho. Jorginho, me presta 12. Vou matar esse maconheiro. Caralho, é o gordão. Eu juro que vai se arrepender. Apontar. Apontar. O polago ia ser frouxo, cara. Aponta essa arma. Você nunca segurou uma arma na vida. Para. Eu aprendo rápido. E é o terceiro. Caralho. Se mexer nas minhas coisas de novo, vai se dar mal. Aê. Você escondeu a caminhonete? Tá. Tá em um galpão lá atrás. Tyler. Essas pessoas não fizeram nada pra gente. Se a gente deixar, vão fazer. Você e o Dale. Coloquem eles em fila. Eu tenho que fazer uma ligação. É como se fosse um filme mesmo. Mais em GIF, né? É maneiro. A trama é maneira, cara. Hotel Desert Dream. E você acha que eu não sei? Beleza, seus bostas. Vão pras mesas. Garotos. Vocês não machucaram ninguém, né? Ah, a gente matou o presidente. Fala aí, mano. Você é o irmão do meio. Aquele que foi parar no centro de menores infratores. Cala essa boca. Por quê? Todo mundo sabe. Choice. Não. Fiquei sabendo que você é igualzinho ao seu pai. Outro Holt fudido que acha que pode sair destruindo tudo. Tipo assim? Ou será que é assim? A gente tá irritando Zeus. Não dizia nada. Não está irritando Zeus. Cara, ele vai matar o cachorro. Será? Não faz isso, não. Você tá irritando o cachorro. Faz ele parar. Agora, é um cachorro. Ele não tem um botão de desliga. Ele só tá nervoso, Theo. Não tô nem aí porque ele sente. Eu quero que ele fique quieto. Calma. Calma, o cachorro. Calma. Calma, Zeus. Ei, Zeus. Lembra de mim? Eu mandei. Cala, porra, porra. Theo. O que tá fazendo? Chama a controlar o ambiente. Apontando uma arma pra um filhote? Não bastou quebrar o bacilar do filho dos Kasden? Não vem com essa. Senão o quê? Vai quebrar minha cara também? Ou só vai atirar mesmo? Cai, maluco. Vou fazer merda. Pedir pra Jai se afastar. Calma, Zeus. Caralho, é rapidão as paradas, cara. Calma. Pronto. Tá feliz? Agora, abaixa essa arma. Você devia ficar com vergonha. Aí, quer saber? Já cansei de você. Tô, fecha a boca dela. Coloca a fita nessa mulher chata. Amor, tá enchendo o saco. Deixa os caras roubar. Os caras só querem fugir. Tô defendendo o bandido? Bota aí nos comentários. O que é que tá acontecendo aqui? Ela tá enchendo o meu saco. Beleza, fechou. A gente espera uma hora e vai embora quando anoitecer. Porra, uma hora? Pera aí. Por que que eles têm tanta bagagem? Quem é que tá viajando com vocês, hein? É melhor você falar a verdade. Minha família. Minha família. Meu pai, minha esposa e minha filha. Vai olhar os quartos. Quer saber, rapaz? Caralho. Eu não vou com a tua cara. No primeiro sinal de perigo, você entrega a sua família? Você tá se cagando de medo, né? Vai dizer que eu tô errado. Porra, mas se o cara não fala... Tá errado, cara. Tá errado. Se o cara não fala... Ou tá certo? Caralho! Fudeu! E vai embora. Jay, lá no fundo. Se livra do policial. Vai logo. É pra já, chefia. Vocês dois. Fiquem de pico fechado e tudo vai acabar logo. Você vem comigo. Oi. Boa noite. Oi, Sam. Ô, e as coisas? É, devagar, como sempre. Como meu paizinho sempre dizia. Se você não desacelerar, vai acabar dando de cara na parede. Cadê a Joyce e o filho dela? Lá em cima? O Ash tá na casa de um amiguinho. E a Joyce não tá muito bem. Há dias que não sai da cama. Poxa, que pena. Poder? Pros cara ir embora? Foda-se. Sem mais problemas. E diz uma coisa. Você não viu três sujeitos sem uma picape azul? Você viu? Lá pela estrada, talvez? Não. Fiquei aqui o dia todo. Tá gostando do Desert Dream? Ah, não posso reclamar. É. A Joyce mantém tudo nos drinks. Posso perguntar o que trouxe vocês a Tio Rock? Em fuga. Ah, uma... De mudança. A gente parou pra passar a noite. A gente tá indo pro Missouri. Ah, é? Se me permite perguntar, por que o Missouri? Minha esposa cresceu lá. Ah, quer saber? Esquece. Sem problema. Eu tive que perguntar. Big Seth, onde você tá? Desert Dream. Mas já tô voltando. Enfim, estamos procurando três idiotas que invadiram a casa do xerife. Acredita que alguém consiga ser tão burro? Eles estão amados e são perigosos. Se souber de alguma coisa, liga pra gente. Já sabem quem... Pô, de diamante! Eles cobriram o rosto. Pra não serem reconhecidos. O caralho é o velho. Liguem se souberem de alguma coisa. O velho fazendo merda. Você também, parceiro? Yes. Pode deixar, senhor. Eu vou ligar, sim. Bom, então tá. Se cuidem, todos vocês. O que é isso, cara? Implorar, implorar. Não, não, não. Vai fazer merda, cara. Por favor, eu te imploro. Deixa minha esposa fora disso. Se precisar de alguém, pode me levar. Não pedi a sua opinião. Se quiser ajudar ela, mantenha a polícia longe daqui. Atacar o Tyler, pegar a arma dele. Vamos ver se aconteceu e não fizer nada. Vamos ver. Nossa, mano. Será que essa é a decisão certa, mano? Caralho, aí é foda, tá vendo? Caralho, aí é foda, tá vendo? Caralho, aí é foda. Caralho, aí é foda. Caralho, aí é foda. É isso aí. Me solta! Ih, caralho. Mamãe Olha só Quem perdeu o medo de segurar uma arma Manda ele soltar ela Se eu fizesse isso, não seria um impasse Talvez seja melhor você abaixar essa arma Ou talvez seja melhor ficar com seus brinquedos Você quer mesmo fazer isso? Na frente da sua filha? Caralho Caralho Porra né cara, imbecil esse gordo Porra, o maluco mata a mulher dele É um filha da puta Só tinha uma munição ali Que bom, sabia que você era sensato Mas não posso deixar você se livrar dessa Vamos ver o que aconteceu Vamos lá Resumo de Baobau Busca Proteger E não prejudicar os outros Acredita nas boas intenções dos outros Conclui ações rápidas com velocidade de precisão Bom Eu queria que ele Eu achei que fosse melhor Na hora da família Talvez se a gente não tivesse dito pra ele Que a família tava lá em cima Mas Eu pensei que eles fossem descobrir de qualquer forma Mas poderia ter falado que Poderia ter ficado quieto Falado que não tinha ninguém E agora Eu achei que ele fosse Se simplesmente pegar a mulher e levar Aí eles fugiam E deixavam a mulher na parada Zero game Entendeu? Igual o game da Ubisoft Aí pega e vai embora Caralho Foda-se Não tem nada a ver com Com a porra do prefeito Do prefeito não Do Do xerife E beleza Mas cara Achei maneiro A trama do jogo Me parece uma trama muito interessante É Os comandos Aparecem muito rápidos Só que eles são tão Eles são tão rápidos Que não é Aperta o Y Aperta o X Os comandos Como é no Until Dawn É só apertar uma vez Aperta várias vezes E os comandos Para cima Para baixo Para o lado E porra Esse estilo GIF É irritante Mas Eu não sei se isso foi Por conta do orçamento E tal Que a Microsoft Não quer deixar os caras Fazer jogo bom Os caras fazem o game Em GIF E a princípio Ok Quero continuar Quero seguir a história É Vamos ver Se vai dar bom Nas lives Se você quiser a série Do game Em lives Coloca aí na descrição E bom Entra no nosso grupo Do poderoso Playstation 5 Vê a nossa planilha E também do Aliexpress Para você comprar o seu PCzão Chino-brasileiro Terabyte Shop Para você montar um PC aqui Xbox Series X Series S Na Amazon Series S principalmente Que é uma boa opção Para você jogar Esses tipos de jogos E É isso aí Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço A todos É nóis Tamo junto E até a próxima Fui Peripraib Bola Tchau 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 Tchau